Fala galera! Bem-vindo a a nova série do canal para construir drag crystal. Pokémon Mares. O nome do jogo foi mal. Depois da primeira vez eu vou ler as partes principais. Quem é o nome japonês? Quem é o nome japonês do item barra gold. Bom, o jogo, se não me engano, é novo. Novo é tipo em região, acho que é novo. Lembra muito a região, não lembra nem um pouco a região de Roy. Marina. Nossa, não lembrava, não lembrava, eu juro. Não lembro o nome dessa personagem. Aquela! Ai, o cara que queria esquecer esse zoeiro. Olá, você aí! Por favor, me ajude! Na bolsa tem umas pokebolas. Porque se não soubesse que é pokebol, né? Marip! Style! Style! Passarinho! O cara pegou os iniciais que nunca apareceram mesmo! Não lembrava! Qual é o nome? Apareceu a gata. Fuliso! 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 Eu não lembro! Não dá pra ler o nome da tarde direito! Grave-se porque eu não sei lá! Onde esse bicho será? Silo Silo Vai Silo Acho que tá escrito se é o Silo Silo Natury Tímido Natury tímido Bom, vou implementar uma coisa aqui nessa hack Eu tenho um editor aqui pra colocar Pra ver se ele é físico ou não Vou ter que colocar isso pra eu ficar meio sabendo Tem que ser difícil, Chikurito Vai ser fácil de matar É sério, que nem o celular nas lock Será normal mesmo Tu precisou zerar Tô vendo que eu já vou iniciar a série Perder uma vida, né? É Que série magnífica, vocês vão ver É sério, vai crescer muito, só vamos ver Não dá pra usar nos locks de jogo, já não sei morro Porque o bicho ali, parece que ele foi feito em cima do vídeo Porque eu não lembro daquele pouco lá, poido Eu vou cagar mais térmulo naquele bicho do que nunca Aqui nunca peguei, foi Aqui depois, ó Top Eu vou montar o dia inteiro Eu sempre tenho aqui esse bicho com teco Ou com um take down com double edge Ou com match punch Mas não Aqui o bicho tem uns ataques, ó Porta E o táxi O que esse velhinho vai me dar Um Um Item Os textos dos rivais Ou de encontrado Que eu acho importante Eu vou ler Porque faz parte Tudo, meu irmão Tudo O pessoal Eu juro Eu juro Eu nunca joguei isso aqui Eu não era isso que eu pensei com vocês Mas Não Não, vocês viram ali? Vocês viram ali? Eu tô chorando Eu não faço um ali Não Eu não faço um ali Eu não faço um ali Eu não faço um ali Traelador no caso Vamos lá, Marina Vamos ver o que você tem Chalamander Vai virar o Chalamander Porque eu vou dar um vento na cara dele Ela chorou mesmo Eu não faço um ali Eu não vi isso Eu não vi isso Que eu Ah, passou Saber onde que é o laboratório Beleza Não, eu não tenho culpa Oh, legal Tem um Zigue Zagum aqui Eu quero pegar ele Que eu faço com o Zigue Zagum Então não dá pra ver Que a gente faz Nem com o Zigue Zagum Não vale Desgraçado Não importa Como é que tá Fisco na cara Desse bicho Será que vai levar Um Poison Vamos treinar aqui Um pouquinho Isso aqui vai demorar Um pouco Pelo menos Vamos eu dar um Twig Mesmo assim Ah tá Cadê uma cagada De sorte Pô Zé Cadê ali Tá com um Twig Pra bala Pô Zé Tô curiosidade Naquela caverna Vamos lá Fazer alguma coisa Tem como entrar As cavernas Uau O cara O cara é tipo Ele põe cara de pau E fazia isso Não tô acreditando Eu tô vendo Pelos olhos Eu tô tomando Isso de direito Né Né Porque eu põe cara de pau Tô Bicho que não Tô 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 Moro Wig Moro Wig Não Moro Wig Nossa Isso Deu Errado Mãe Mãe Tô Tchau Moro Wig Não sei porque Eu invento Em minha cabeça Vamos Explora Vamos Explora Wow Pule Tipa Minha Unho Biver Versão Easy Não Faz Que o cara Tô usando Fneio Pega Uma Rum Portuguesa Aí Fez Isso Só Gostei Se o cara Consegui fazer De novo Mesmo Vamos Treinar Moro Wig Um pouco Pelo Paz Live Não quer Só ter Um Pokémon Então Vamos Ali Com O Pokémon Aqui Mas Treina Ali Com Moro Com Moro Wig Um Poco Ah Vocês viram que é bug Um pouco Ó Ali aparece o símbolo antigo Do 7 Pokémon Não sei porque é bugado Mas ignora O Bênis Cidote Vai Ficar usando Iron Defense Até Eu não acredito Que eu to Era isso Que o bicho Vai ficar usando Iron Defense Ah tá Segui Segui A Iron Defense Esse Bicho Como é que Você vai fazer Isso Aqui Eu não Sei Sorte É Mínima Deu um Banco Aqui Não faz Tudo Ele Tem Picado Então É o meu Trocate Com o Comão Olha Bicho Ele Parece Que Tá Shine O Bico Azul O Cara Já Deu Tô Dando Pera Aqui Né Filton Que Nesse Próximo Vídeo Eu já Vão Tá Lá Uns 20 Já Porque Eu vou Pair Os Lives In Office Lá O Portanto Que Eu Acha Necessário Não Se Sarrar Que Difícil Mas Já Previne Só uma Coisa O Vídeo Dark Crystal O Último Que Eu Perdi Que Pera De Game Over Se Quer Porque Eu Que Fiz Burreza Mesmo Não Vai Sair Nunca Pode Esquecer Não Vou Lançar Que Não Pode Além De Ficar Um Pô Quer Um Pouco Não Sei Por Que Né Mas Nós Existe Sim Nós Não Zeramos O Dark Crystal Vai Ficar Assim Vamos Usar Aqui Absorver Absorver Mas Vamos Absorver O que Da Vida Dele Nada Porque O Bicho Tá Morto O Cara É Tron Mesmo E Quer Ser Ande Dos Rastos Nada Cadê O Centro Pokémon Ah Tá Aqui Pokémon Center Esse Que É o Ginásio Mais Lindo Da História Você É Um Ó Certo Você É O Ali Certo Estou Estou Indo Se Você Quer Parar É Jogo Parênteses Na Cidade De Lutos Eu Pensou Que Vou Estar Sozinho Assim Gostaria De levar Um Pokémon Comigo Mas Nunca Capturá ele Um Pokémon Antes Não Não Se Eu Vou Conseguir Eu Já Sei Quenta Você Ouviu Certo Vá Com Wile Eu Tenho Certeza Que Ele Irá Capturar Um Pokémon Wile Aqui Ele Em Presta Meu Pokémon Wile Recebeu Um Zig Zagum Oh Wow Um Pokémon Ah Lhe darei Uma Pokébola Também Agora Vá Vai Receber Um Pokébola Oh Wow Obrigado Quedo Você Gostaria De Com Amigo Ele Queria Depurar Um House Sabia Wow Eu nunca sabi Captop Como Nós estamos com Money Sobrando um pouco Para mais Fazer Só Vamos Torrar O Money Nos Coisa Primeiro Que Compensa Vamos Parar Um Pouco Que Agora O Nos Sai Pelo menos Nada Será Outro Tipo Mas Vamos Prevenir Que Nós Temos Uma Vantagem Olha Olha O Treinador Foi Parar Lá De Baixo Subiu Tudo Pessoal O Tendo O Pessoal Foi O Pado Um Pouco Lá De Não Sei Por Que Eu Acho Que Foi Pado Um Pouco Nem Foi Trolei Até Você Olha Regustido Danazados Né Nossa Olha Isso Olha A cara De pau Que Você Adotou De Ficar Ali Na Frente Vamos Aqui De Uma Coisa Para Esse Lado Aqui Tem Item Ah Você Acho Que Trola Eu Não Não Trolou Meu Trolou Super E Dourou Atrasais Vamos Dar Aqui Um Coito Pronto Morreu Esse Vídeo Será Longo Aqui Ó Aqui Tem It Esqueci Um 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 Lá Vamos Puxir Mas Entra Aqui Nós Vamos Passar Aqui Rapidinho Trolou Trolou Ah, não, chegou o treinador de pokémon Mas de cara de bunda Warpawl time Batalha rapidinha O Filkin acha que eu tô com muito pokémon forte, né? Então, eu tô com muito pokémon fortinho aqui da equipe No início já tem um pokémon que eu vou usar O Toruig, eu vou usar ele como secundário no time Então vamos indo aqui Pra seguir, né galerinha do bem? Você, investigador, deva me dar esses documentos Você é o treinador de pokémon Não é? Por favor, tem que me ajudar O que você pensa que ele está fazendo? Você acha que pode protegê-lo de mim? Ninguém quer cruze com algum time Steel merece perdão Nenhuma criança Vamos lutar Vamos Vamos Lutem comigo Steel Ladado Ladado Vamos lá galera Vamos aqui pessoal Vamos chegar na próxima ginásia Já vamos fazer o ginásio nesse vídeo Vamos aqui Demora mesmo, né pessoal? Demora Demora Vai ser o treinão lá no Dark Crystal Tão demorado que é Bom Uh, Pikachu Pega seu Nossa, eu vou ficar muito pesado aqui Não posso Nossa Por favor, Ana Eu tenho um nome perfeito pra você Entrou, Ana É o Pica das Delacces É o Pica Galaxi É o Pica É o Pica Lax É o Pica Lax Esse que não vai evoluir Já falei isso Pica Lax É o nome do Pikachu É o Pikachu mais fora do mundo Vocês vão ver Esse que vai se transformar em Um Pikachu poderoso Miracle Seed É um treinador bostão Brincada Tá vendo? Pinele Manda mais seu inseto Vai Manda mais inseto aí Tranquilo Nesse vídeo nós vamos parar Lá na porta do ginásio Cherish Berry Petya Cherish E Oron Porque acabou as outras Caraca, eu tô na poção Não, mano, pessoal Eu tô rico em super porção Entendido? Pior por conta de todos Porque só tem essa habilidade aí De lixo De ficar se parecendo com o seu A habilidade ali Já falo isso Não é útil A não ser que ele só tem Uma estratégia de mestre Porque controlar esse bicho aí Eu acho que nem o diabo controla Porque é difícil, tipo, só Tá com Tá com Vamos treinar um pouco Que o outro agora Pica Lax Nós vamos treinar ele Eu vou treinar ele em off Ó Nós damos um aqui E o outro que dá O outro que Vocês não entenderam nada Que eu disse Porque eu nem Eu entendi mesmo, né? Não faz sentido O vídeo do hoje Mora o Wing, né? Mora o Wig É um drogadinho Que eu inventei aqui Com o Dr. Wig Toma aqui, pessoal Mas esse vídeo vai ficar longo, pessoal Muito Por causa de uma coisa Eu sou lento nisso Churumich Que legal Com o My List de todos Porque é da paralisia Esse bicho é o inferno É o inferno Esse bicho É o bicho da paralisia Não vai dizer Tipo, faz Churumich Bicho da paralisia Paralisou E eu vou fazer o quê? Vou vir aqui Conversar com a tia Me dá uma Cheston Vou vir aqui Bolsa Cheston É o meu Pokémon Acho que ele Não, foi Está de zoeira E o quê? É Chester Ah, não é essa Nossa, pessoal É Chester Dá pra ver Como o cara é bom Mesmo E um pouco mal Essa aqui Que é o Barry Da paralisia O cara planta A única Barry Que tinha Quer ver? Não, tem outra Agora foi Pessoal, isso que demora Vamos acabar com esse Entreador aqui Rapidinho Entreador das Mágicas Carpas Lixosas Quem não sabia disso Me levanta a mão Porque esse aqui é a cor mais fácil Do Pokémon Vamos encerrar o vídeo Aqui na porta do ginásio Vamos curar o Pokémon E a gente se encerra Ali na porta do ginásio Ah, não tem Sendo Pokémon Por isso eu não achei Antes de encerrar na página Assim, fim de etapa Mas não tá aqui O filho, por que eu Sendo Pokémon O cara que crujou Que é a mania De botar ali Os negócio Bom, pessoal Já ficam por aqui Eu vou atirar por aqui Espero que vocês tenham gostado A nova série Pokémon Luna Já esqueci Se eu não era ruim Como é que no emulador mesmo Vocês entendem Como é que é o meu nome Lunares Pokémon Lunares Espero que vocês tenham gostado E falou Fui Até a próxima galera E tchau 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 Tchau